Olá, vamos falar sobre a Meteorística Artificial, B-Colon, ABC. A gente estuda no Unifei, faz um curso pós-comp. Nossa disciplina é Introdução à Meteorística. Nós somos alunos em Orta Alfabética, Charlie Braga e Rafael Clayson. Os professores em Orta Alfabética são os doutores Rafael e Sandro. Aqui alguns tópicos importantes que a gente vai falar, algumas partes importantes, tá? Como o nome da Meteorística, onde foi inspirada, funcionamento, aplicação. Alguns experimentos que a gente mostra sobre o artigo que a gente pesquisou, que está na fonte. Primeiro aqui, eu vou falar onde foi inspirada. Ela é bio-inspirada, baseada na natureza, tá? É uma meteorística baseada especificamente na busca de recursos. Por abelha, assim, uma colônia, tá? Esse recurso pode ser água, pode ser néctar, pode ser outras coisas de acordo com a cidade da colônia. O algoritmo é guloso, ou seja, ele faz uma busca local e de vez em quando ele tem uma busca global para tirar aquela solução da parte local e tentar achar algo melhor. Ele é utilizado geralmente em problemas de otimização. Algumas vantagens que são, ele é fácil de implementar, capacidade de explorar soluções locais. Ele é um otimizador global, tá? Com eficiente, processo de busca mesmo sob alta complexidade. Com baixo risco de convergência prematura. Ampla aplicabilidade, mesmo funções complexas ou com variáveis contínuas, discretas ou mistas. Desvantagens. Elevado número de avaliações da função. Lentidão quando usada em processamento sequencial. Lentidão de obter soluções precisas. População de soluções aumenta o curso computacional devido à lentidão. Muitas gerações e a memória que é utilizada, tá? Aumento de memória. Algumas aplicações é usada para otimização, igual eu falei, de topologia, de frequências, de problemas que exigem, que têm múltiplas dimensões, tá? Problemas de tempos reais e problemas de diarias. Inclusive, problemas difíceis de serem resolvidos. Como é o funcionamento? Primeiro, eu vou falar da parte biológica, das abelhas reais. As abelhas têm diversas atividades na colmeia, têm as atividades internas, que não entram no algoritmo, e têm as atividades externas, em busca de recursos. Nessas atividades, a gente tem dois grupos de abelhas. As not employees, que não estão empregadas, e as employees, que estão empregadas. As not employees, tem empresas que fez coach, que é uma abelha que busca recursos perto da colmeia, ali, de forma aleatória, tá? Por conta própria. Se ela encontrar algum recurso, ela leva para a colmeia, coloca no estoque, e vira uma employee. Ela passa por empregada, não é aquela fonte de recurso. Geralmente de néctar, que a gente vai falar durante o trabalho. Se ela não gosta da fonte, ela pode desistir, e voltar a virar uma escolte, e procurar novas fontes de recursos. Se ela gostar daquele recurso, ela vai continuar lá, e após explorar esse recurso sozinho, ou pode procurar outras abelhas para seguir ela, fazendo o que chama de ebloodense. Uma dança para convencer outras abelhas a segui-la. As abelhas que vai seguir, são as onlookers, que ficam na colmeia, esperando alguém dizer onde tem fontes. Se ela gostar das danças, dessa dança ebloodense, ela vira uma employee, e passa por empregada. Lembrando que as onlookers podem olhar várias abelhas, tá? Escolher uma. Aqui eu tenho um exemplo da ebloodense. Repare que ao redor aqui tem as onlookers, olhando essa abelha aqui, employee, dançando. A dança dela é o seguinte, informa a qualidade do néctar, a quantidade, a distância, a direção, onde que está a fonte. E ela vem aqui fazendo dança nessa direção, balançando o corpo, tá? Chega aqui, ela faz uma volta, normal, normal, sem balançar o corpo. Ela faz a dança de novo nessa direção, desce e faz esse ciclo, tá? Isso aponta para a fonte e tem uma relação com o grau com o sol, para as abelhas não se perderem, tá? A bemência, aquela dança, a distância que representa, por exemplo, o tempo de dança, um segundo, representa a distância até a fonte, tá? Algumas ideias básicas, antes de falar do goritmo, é o seguinte, que a gente deve saber. As abelhas preferem fontes de alimentos com mais néctar. As onlookers, employed, tem um processo de exploração no espaço de busca local, tá? As scouts, o processo de exploração no espaço de busca global, ok? A taxa de recrutamento é igual a velocidade de descoberta de boas soluções. Quanto mais boas soluções descobrem, mais abelhas são deslocadas em preços locais. E as onlookers avaliam fontes vizinhas de employed, de uma employed e a escola é a melhor, para mudar para uma fonte melhor. Falando do nosso pseudo-código aí do ABC, a gente inicializa a população, tá? Então, a gente cria aí, é uma employed para cada fonte de néctar e coloca essas employed em local aleatório no espaço de busca, né? E define a população com 50% de employees e 50% de onlookers. E aí, aqui tem um ciclo que a gente vai repetir. Primeiro, a gente vai mover as employees para a fonte de alimento, determinar a quantidade de néctar. Geralmente, de forma aleatória. Depois, eu vou mover as onlookers para a fonte de alimento, determinar a quantidade de néctar. Se uma employed está muito tempo no local e não consegue melhorar aquele local, ela é convertida para uma scult. Scult, tá? Para procurar uma nova fonte de recurso de forma aleatória e tentar sair daquele prisão local. E essas abelhas aí memorizam, nosso algoritmo vai memorizar as melhores fontes de néctar, tá? Encontrar até agora. E esse ciclo se repete. Até satisfazer a nossa necessidade. Agora, o Rafael vai explicar um pouquinho sobre as equações. Oi, pessoal. Então, para entender melhor um pouco o algoritmo aí, a gente vai ver um pouco essa equação aqui da probabilidade. Que é a probabilidade de uma fonte de néctar ser escolhida por um looker. Ou seja, uma nova solução. Então, a gente tem aqui o f de teta i aqui, que representa uma possível solução dentre todas as soluções possíveis, que é representado por f de teta k. O s aqui é o número de fontes de alimentos ao redor da colmeia. E o p de i aqui seria a probabilidade em si. Então, aqui seria a probabilidade que essa fórmula traz de uma sculte achar uma nova solução. Ou de uma inlocker que escolher uma nova solução dentre as tragas pela sculte e também pela emploids. Então, essa seria a probabilidade. Aí pode passar. Aí aqui agora a gente vai ter então a segunda equação, que é o cálculo da posição da fonte de alimento vizinha selecionada. Então, as emploids, então, elas levam consigo informações sobre as soluções vizinhas e levam então para as onlookers decidirem se a fonte de alimento deve ser trocada ou não. Quanto que ela será trocada? Quando, por essa fórmula aí, eu faço a avaliação da solução atual expressa por teta i e c com o fii e ci, que seria uma posição vizinha de solução. E verifico se ela é melhor. Se a solução vizinha for melhor, eu passo a direcionar então essa emploids para a nova solução. Beleza. Essa forma seria isso. Então, pessoal, eu vou falar agora sobre o espaço de busca, mostrar o algoritmo no espaço de busca, gráfico, tá? Isso aqui representa no eixo Y, meu objetivo, tá? Quanto mais e subo aqui, melhor são as soluções. E aqui no eixo Y, eu represento o espaço de soluções. Cada ponto aqui seria um item disponível, tá? Possível item disponível. Supondo, ou pode ser uma fonte de néctar, por exemplo, ou quantidade de néctar, tá? Se eu fazer comparação com o problema da mochila, que a gente aprendeu na disciplina, pode ser relação, um item com relação preço sobre o peso. Quanto mais alto, então, aqui, melhor. Quando eu começo o algoritmo, supondo que eu peguei uma abelha aqui num ponto específico aqui, aleatório, para começar o algoritmo, essa abelha tende a olhar as vizinhanças, e se ela ir para baixo, que ela não vai, mas ela tende ir para cima. Quanto melhor a solução aqui vizinha, melhor. E ela vai subindo até encontrar um ponto aí que não dá para melhorar. Se ela ficar muito tempo aqui rodando, e não encontrar a melhor solução, ela tende a virar uma scotch, tá? Isso que é uma employed, ela tende a virar uma scotch. E aí, a scotch sai aleatoriamente, faz a abelha fugir desse local aqui, tá? E ir para qualquer outro ponto do espaço de soluções, aleatoriamente. Ela pode ir para um ponto pior, por exemplo, mas pode ir para um ponto melhor, tá? E a partir desse ponto, ela vira novamente o employed e vai fazendo buscas vizinhas, ok? Rafael, falar sobre os resultados agora. Sobre os resultados, a gente utilizou um artigo que fez as comparações sobre o desempenho do algoritmo ABC, dentre outros, para analisar qual é a sua capacidade. Aí, no caso, o algoritmo aí, o artigo foi do... Não sei se a pronúncia é exata, né? Caraboga e Bas-Turk, 2006, esse artigo. Ele usou informações fornecidas por CleanKey 2004. E ele comparou o algoritmo ABC com a evolução diferencial, que vai estar nas tabelas com DE, otimização por enxame de partículas, que vai estar com PSO, e o algoritmo evolutivo para problemas numéricos, multidimensionais e multimodais, que vai estar nas tabelas como EA. Aí, o Charlie vai passar ali o slide, para a gente ver as tabelas. Vai ter aqui as funções que foram usadas, né? São os problemas, no caso, que vão ser usados para teste. A próxima tabela, já pode passar aí, traz os parâmetros, vão dar um foco aqui no parâmetro do ABC, que traz que foram usadas na colônia de 100 membros, 50% em prod, 50% onlookers. Ele traz ali que o limite é proporcional à dimensão do problema. E tem o parâmetro das outras algoritmos que não vem ao caso falar agora. Aí, pode passar aí para a próxima. A próxima tabela, onde ela carrega, ela vai trazer aqui os resultados, então, desses algoritmos. E a gente vai poder ver nessa próxima tabela aí, que o resultado do algoritmo ABC foi muito melhor do que os outros. O muito aí é relativo, né? Mas foi pelo menos melhor. A gente pode ver aí na última coluna, o que o ABC, ele é igual em alguns pontos ali, com o DE e o EA, mas de maneira geral, aí, olhando todas as funções, ele foi superior. Aí, agora, o Charlie vai falar da comparação entre o próprio algoritmo com parâmetros diferentes. Naquele artigo que o Rafael citou, foram feitas outras comparações, mas dentro do próprio algoritmo ABC, tá? com diferentes números de abelhas, diferentes populações. E a conclusão aqui, antes de mostrar aqui, vou mostrar a conclusão. A conclusão é que, conforme o tamanho da população aumenta, o algoritmo produz melhores resultados. A população aumenta, os resultados melhoram. Porque surgem possibilidades de melhores locais. Soluções melhores locais. No entanto, após um valor suficiente, suficientemente grande para um tamanho de colônia, qualquer incremento no valor, não é o melhor desempenho do algoritmo ABC. Aqui é um exemplo de tabela, aquelas mesmas funções que o Rafael apresentou. Aqui é a população de 10, 50 e 100 abelhas. Repare que com 100 abelhas, em todos os casos, foi melhor. Com exceção a esse caso aqui, com 50 foi melhor, tá? Mas pouco melhor. Então, foi mais rápido esse algoritmo aqui. As soluções foram melhores. Aqui eu dou um exemplo aqui, um gráfico somente com a solução F1. Repare que esse aqui representa a população 10. Quanto mais eu desse aqui, melhor, melhor a solução, tá? Aqui ficou lá em cima, solução ruim. Com 50 foi mais razoável. E com 100 foi bem melhor, tá vendo que ele alcança aqui embaixo? E a quantidade de ciclos aqui, com 950 ciclos, ele chegou abaixo do zero. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas referências, tá? Tem vários artigos, várias fontes aqui. E é isso. Obrigado. E é isso.